Ganhamos velho A gente era impostor Ganhamos É de graça ainda? Vou ganhar um tapa na bunda? Dino É isso Desculpa mano Ah tá Vambora mano Cap? Tá escondido né Cap? Ô Graciosa Travou meu jogo mano O meu PC não roda esse jogo não mano Ah te peguei né mano Te peguei Pô cara desculpa Vai aperta o polvinho Vai lá Dino Você sempre sabota isso aqui quando você é o sabotador Eu não sei mesmo eu sou burro O meu é dois colchão em cima Tá já sei O meu é o círculo partido com duas bolinhas O seu meu príncipe O círculo partido com duas bolinhas Na moral mano Ah mano O microfone buga O microfone corta velho Na moral o que? Eu vou falar primeiro Dino Dino Eu vou falar antes Antes de você Eu vou falar antes Dino tá me ouvindo? Alô 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 Aperta aí campeão Aperta aí Aperta aí Aperta cacete É a perna aberta com a bola Duas bolas Sabe a bola de perna aberta Com outra bola entre as pernas O meu é uma É uma Bola com uma bola no meio Com um colchão embaixo Bola, bola no meio Colchão embaixo Deu, 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 deu Dino 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 você tá de sacanagem né Eu falei o negócio Você falou que ouviu E você não apertou o negócio Boa Foi ponto Por que você demorou tanto velho? Eu apertei em todos Até deu certo mano Como que isso deu certo? Eu deu certo aqui Desculpa, desculpa, desculpa Porra Dino Porra Dino Porra Dino Porra Dino Porra Dino Porra Dino Eu apertei o mal Você sabe que quando você erra essas coisas Eu já acho que você não impostou Porque você sempre faz isso Ai mano bateu meu mal sem querer Foi mal Tava comendo um sobremesa Tranquilo Falma Se puder aí mutar Eu errei mas foi sem querer Confirinho Só uma vez Dá um voto de confiança Dá uma vez Uma vez Dino Vai ser a única Se você não confiança Pera Se você não confiança Sei lá Não sei o que eu falei O azul tá com o VX cara É ele velho Eu acho que eu não faço ideia de quem é Mas sempre que o Dino impostou Ele erra os negócios Fica se fazendo de bobo Porém que dessa vez ele não se fez de bobo Ele pediu desculpa então Que isso mano Que isso mano O VX vai ficar escondido O VX vai ficar escondido Ele vai querer ganhar matando a gente Vai vamos atrás dele Vai mano Nem sei o que eu tô fazendo Pelo amor de Deus Tá querendo ganhar no videogame O cara toma pelo na... pelo olho O cara toma pelo olho Caralho O cara é hardcore demais mano Você tá maluco Mano você viu que o boneco ele bebe pelo olho né mano Eu achei bizarro Caralho Eu bebi tequila pelo olho mano Eu cheirei o sal Chupei o limão e bebi tequila Cheguei o olho É o VX cara Ele escondeu o oxigênio Ele tá com o cartão Ele tá com o cartão Ele tá com o cartão Vamos matar ele então gente Pronto Fácil Ele tá escondido aqui no mato Quer ver ó Sempre aqui no matinho aqui ó É perdemos Vocês não acham o Zé Ruela cara Ele tá lá na base dele Ele tá sabotando oxigênio Tô botando oxigênio Mas não tem muito Ah velho Será que a gente vai perder Porque o cara tá brincando Esconde esconde mano Vocês estão se achando com a minha cara É você né bitch Cacete Desgraçado Desgraçado Caralho mano Para que ódio Para Nossa Tô procurando também O VX cara tá errado Não mas calma A gente botou bastante oxigênio É só achar ele agora e matar Ele deve estar no quarto dele escondido Onde era o quarto dele? Vou saber Não sei Talvez esse seja o meu Escutou? 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 Então encontraram Encontraram o Zé Ruela Caralho velho Essa play Tô lá no cu né Não acredito nisso mano Mataram ele? Mataram ele? Nice Boa 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 Vocês mataram ele? Vocês sabem que tem outro bandido né? Eu acho que é o bitch Eu acho que é o bitch O que que eu fiz? Porque eu tô procurando contigo Eu não sei o que é O outra foda Ó o Faw me ajudou a matar o VX mano Então assim né Eu acho que é o bitch mano O que que eu fiz? Bitty Você tava zanzando sozinho ali por baixo Eu não tava Eu peguei um oxigênio Botei um oxigênio Depois eu saí pra procurar de novo Mata o bitch Tá bom tá bom Não 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 mata o bitch não Relaxa aí Dino Você tá muito precipitado mano Eu hein Ó o registro eu tinha falado Tava o Faw VX eu acho Não lembro quem tá Vai mostrar aí Ó lá Faw VX Dino e Cap Pelo menos eu tô Eu tô aí que eu até queria ser Eu também não tô meu príncipe Então Não quer dizer que vocês não sejam Não tá aqui É tem pelo menos um personóide aí Pode ser os dois né Ou pode ser um de vocês aí né Ou o Alan ou o bitch Talvez o Alan Eu fui Ó quando o jogo crashou Eu fui duas vezes seguidas Então eu não vou ser mais Cara ó O bitch não tá na lista Ele pode ser um Ó eu matei o VX com o Faw Então assim Ah eu tava procurando é Ah é O Faw é de um falso né O Dino errou esse negócio lá no começo comigo hein É Eu fui o primeiro Eu sou o falso e fui o primeiro A denunciar que o VX tinha subido com o cartão Cara é o bitch é o bitch Vamos matar o bitch Vamos matar o bitch Eu confio no Faw Porque eu confio no Faw Não sou eu Cara eu confio no Faw e no B Não vamos dar uma play então Vamos dar uma play Mas eu vou ficar Eu vou ficar de babá aqui do menino Vou ficar de babá do menino Vou ficar de babá Vou ficar de babá Vou ficar de babá Vou dar uma mijada ali Vou ficar de babá Mija nele lá Boa boa Vem aqui bitch Vem aqui bitch Entra aqui Vou com medo do Faw Fica comigo Entra 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 Faw 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 Que eu? Você ta maluco? Por que você ta falando isso? Socorro Mano Tu viu o que ele tentou fazer Tu viu o que ele tentou fazer Eu vi o que ele tentou fazer Mas você se aproveitou da situação né bitch Sim agora eu me aproveitei Então é só te matar, então. Gente, vamos matar o bit. Pera, 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 pera. Quem fez isso? O bit empurrou no fogo. Pera, deixa eu falar o que aconteceu, Alan. O Fal tentou matar o bit com a porta, daí o bit empurrou o Fal no fogo. Eu não tentei matar ele na porta. Eu não sabia que essa porta era diferente. Eu não sabia que essa porta era diferente. Teu cu, Fal. Vai usar essa de não sabia? Ah, me pop. É sério, vim ver a porta. Vai lá testar a porta. Eu sei. Essa porta é nova, tá? Falar a verdade, essa porta é nova. É nova, mas a gente já tinha na outra vez. Já, já tinha na outra vez. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha sim, mano. Não tinha, cara. Ah, Fal, não vem com essa não, hein, Fal. Pode ser o Fal e o Alan. O Log é o Fal, o Vx e o Dino. Ali, ó. Ah, é? Mano, por que que eu não ia mentir se fosse eu, mano? Já sabe, né, Caputinha? Não sou eu, não! Se foda, se foda. Caralho, quem que morreu? Ele tava com droga de oxigênio. É o Fal, mano. Acabou então, os bandidos. Será, mano? E agora? Eu tô com medo. Mano, ele tá... Ah, mas é você, né? É você, né? É você. Vem aqui, vai. Abre aqui comigo, vai. Vai. Três, dois, um, dois. Eu vou matar todo mundo, chatos. Tô com medo das portas. Pode ir na frente. Né, esse daqui não mata, eu acho. Olha o verde. Botei 18 litros de oxigênio aqui. Nossa, tá água tão oxigenado. Obrigado, irmão. Falta o azul, hein? Falta o azul, hein? Falta o cartão ainda? Falta o cartão ainda? Apaga fogo? Caralho, apaga fogo a minha, cara. Eu não sabia. Onde é que tu achou a cunha? Ah, eu peguei lá no começo, eu acho. Tem outro log lá. Falta o azul, falta o azul. Tem outro log ali, tá? Onde eu pego, eu pego? Aqui, ó. Como que entra? Aqui, ó, aqui, ó. Ah, tem que segurar. Tô segurando. Vai, 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 vai. Não, nem a pau. Vai logo. Vai logo, Dino. Bite, vai. Tô indo, tô indo. Só que eu achar. Pronto. E aí? Cadê o log? Ali na parede. Já pegaram esse log ali? O Dino... Eu já fugou, eu não consigo usar minha arminha. Onde eu tô log? Não tem mais, velho. Já pegaram. O Dino falou, mas já tinham pego, mano. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho do lado, mano. Literalmente, se você olhar pro lado, tá escrito... Olha o corpo do palco, mano. Eu vou caçar o cartão. Tá aí o cartão azul? Chave do atalho. Que atalho? Tem, tem, tem. Tem o atalho que o Alan tá usando também, dos impostores, no caso. Ó, pegaram a seringa aqui, viu? Quem que não tava aqui? Cap, né? O Dino veio... O Dino veio... Seu cu, Alan. Eu tava ali na... Eu não vim daqui. Quem veio daqui foi o Dino. Eu tô ajudando... Quem é, Dino, irmão? Eu tô ajudando mais que vocês. É o Cap, certeza, gente. Caralho, bitch, fodeu. Cara, o Dino tava do meu lado. Falar pra vocês. Mano, por que você tá me acusando? Eu não te ajudei mais que todo mundo. Ah, Dino, me poupe, né? Me poupe, né, Dino? Caraca, que historinha do caralho. Que historinha. Você tá zanzando por aí, não... Gente, eu acho que o Dino tá tentando me matar. Por que ele tentou te matar, mano? Eu tava com o quê? Com o ar? Com o beijo na boca? Não, com a injeção letal ali, velho. Agora eu tava pelado? Não tem injeção não. Não tem querer, não. Ah, mano, na moral, mano. Você acredita nisso? Foi sem querer. Eu juro pra ti, foi sem querer. O BIT é estranho, mano. O BIT é estranho. Não, não. O BIT é estranho. Gente, eu acho que o Dino tá tentando matar. Eu já tinha te matado mais tempo se eu quiser, irmão. O Faw pegou ele antes, né? Ou às vezes não é o Faw, né? É o Cap mesmo. Não sou eu, caralho. Mano, eu acho que é o Dino. Eu acho que tem um impostor em que nós, hein? O Faw é... O problema é que o Alan tá com um tom muito falso. O Alan é nem falso mesmo. Ele tá com um tom de voz muito falso, assim. Desculpa, cara. Eu não consigo nem mudar meu... Ele tá rindo. 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 Mas ele tá rindo porque... Depois daquele jogo eu não tenho mais muito tom, não. Ele tá... Bota, bota. Bota o meu log. Se eu quisesse, eu tinha mentido e tinha me tirado do log, mano. Não sou eu, cara. É o Faw e o Alan. Era o Faw e o Alan, mano. Era o Faw e o Alan. O Alan, cara, fez esconder o cartão, seu louco, por três horas. O VX tava trollando. Daí você e o Faw foram lá e aproveitaram a situação. Mais dois impostores no mar, só pra fingir e matar. Não, agora dá pra matar. Dá pra matar agora. Tá mesmo? É. Ah, dá mesmo? Nossa, que surpresa. Oh, meu Deus. Não, eu não lembro. Juro, juro, juro. Ah, ele cantando pra distrair, pra disfarçar o nervosismo. Cara, eu tô tentando deixar um filme mais leve. Olha lá, olha isso. Gente, eu vou matar ele. Tá muito na cara que é ele, gente. Pelo amor de Deus. Tá querendo muito matar alguém. Gente, por que você quer matar alguém? Óbvio que eu quero matar um Alan, porque é ele, velho. Ô, Dino. Dino. Tá vendo a voz do menino? Abre pra mim. Abre pra mim a porta ali. Eu abro, eu abro, eu abro. Ô, eu tô desconfiado me segurar. Nossa, irmão. Que isso? Me paga o sushi primeiro. Que violência, irmão. Bitty, solta. Bitty, solta, solta. Não, não vou soltar. Vocês estão muito, muito coisados. Cara, porque assim, vamos supor que ele seja um. Tá falando aqui que o Cap e o Bitty é da mesma facção. Então a gente... Ah. Ou seja, eu imagino que os dois sejam do bem, né? Não, ah, por quê? Ué, porque o VX estava trolando. É, não sei, na verdade. Pode ser os dois impostores muito inteligentes. Então, Bitty. Bitty. Por que seria a gente? Por que seria a gente? Por que o Cap tá acusando o Bitty, mano? Do nada. Bitty, vamos matar. Eu não tô acusando. Caralho, Dino, eu não falei nada. É o Dino. Bitty. Não, Bitty, não dá pra gente ir. Não dá pra gente ir. Porque um deles é o impostor ainda, mano. Ou é o Dino ou é o Alan. Não é nenhum dos nós deles. Eu sou, cara. Eu botei 500 agora. Vou botar mais 3 aqui, ó. Eu só tô falando que é a mesma facção. A gente... É todo mundo aliado. Você tá confiando no outro, vai. Não, velho. O Dino é impostor, mano. O Dino é impostor. Cara, sabe o problema? E se não era o FAO o impostor, vocês mataram errado? Vocês mataram o FAO o grafito. Eu seguro a ponte. Ninguém mandou o FAO. O FAO tava caótico. O FAO tava caótico. Eu seguro a ponte. Pode ir na moral. Pode ir na moral. Eu seguro a ponte. Eu passo falho. Eu seguro a ponte. Eu seguro a ponte na moral, mano. Ah, me poupe, mano. Você tá maluco? Acho que eu nasci ontem, porra. Nasci faz 18 anos. Cara, você acusou todo mundo, irmão. Até o champanhe que eu assassino. Seu cu que eu acusei todo mundo. Seu cu. Você acusou o meu cu também. Por que você vai, Alain? Mano, alguém segura aqui pra mim. Eu quero ver o que tem ali. Se ele matar, já sabe quem é, né? Olha, foi assim que ele é. Foi assim que ele é. Olha, foi assim que ele é. Olha, gente. Não, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou. Ele não ia fazer isso. 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 Por que o capo tá defendendo o Bichão? Porque ele é da minha facção, caralho. E eu sou inocente. Vai ser pra falar quem é o assassino, hein? Ele é da minha facção e eu sou inocente. Gente, é o Dino. Vai, Dino. Segura, vai. Ah, me poupe, Dino. Dizentas horas desse jogo, eu não sabia. Ah, me poupe, velho. Ganhamos, velho. A gente era impostor, mano. Ganhamos. Calma. É isso aí, cara. Ganhamos. Ganhamos, a gente é impostor. Impostor. Calma, aperta ao mesmo tempo. Boa. Eu sou burro, por isso que eu matei. Eu não ia matar o Alan ali, mano. Eu não sabia que tinha que apertar o botão. Eu não sabia de coração. Quem que era o impostor, mano? Eu nem sei. Era o Dino e o VX mesmo. É. Mano, tava muito bom, velho. O Paulo morreu de babaca, então? Sabe por que ele ia me matar? Tá escondendo o galhinho. Onde? Cadê? Cadê o Zé Ruela? É. Cadê? É ele. Opa. Bom, bom te ver, viu? E aí, Cap? Boa tarde, mano. É que eu tô com dor de cabeça genuína, mano. Por causa daquele picopar. Eu imagino. Eu também tô. É um Pac-Man comendo duas bolas, mano. Uhul. O meu é um círculo abertinho com um colchão embaixo. Ele soltou o botão, né? Eu não vou ouvir ele. Mas que bosta, viu? Esse jogo é uma bosta. Ó. Calma aí, calma aí. É um Pac-Man comendo duas bolas. Qual que é o seu? Nossa, você tá de sacanagem. Eu não te ouvi mais também. Cara, esse jogo é uma bosta, cara. É uma merda, velho. O teu é a bola fazendo pilates, né? Certeza. Aquela com as pernas abertas, com outra bola no meio. Ok, esse é fácil. Boa. Nada, mano. Você quer uma de view, mano? Pode crer. Eu tinha uma vizinha chamada Neuza. Ô, não se mete no meu papo, não. Ah, para de falar alto, então. Irmão, tô no outro cômodo. Ah, não tem culpa não. Você é feito de entrar em ombro. E quem pegou essa seringa aqui? Adivinha. Tá aí, rapaz. Pera aí. Não se você não me engana mais não, hein? Na última, você também tá assim. Você acha que eu sou de novo bandido, mano? É você. Ai, caraca, mano. Não me for a hora. Tava marcando ali. Foi mal, Fala. Esbarrei. Tô botando cartão verde. Já acabou, hein? Mal nos seus cus. Tchau. Não. Deixa eu andar aí que parou aqui. Ficou por a terra. Tô menos um pergoloide entre palmas e escape ala. Ouviram? Eu não. Olha, eu comprei. Vocês estão com medo do meu cabelo. Vocês sentem de confiança em mim, mas eu não consigo. Cara, vocês confiem em mim, né? Eu só falei verdade hoje. Vocês perceberam? Ah, vai, vai, vai. Hoje eu tô cruel hoje. Você é o impostor? Eu acho que é o Al, cara. Então acredito, eu acredito. É o Al. Eu acho que é o Al, cara. Eu vou chutar quem é. Eu vou chutar, mas não é de verdade. Aquele jogo me fudeu, mano. Por que o VX votou em mim, cara? Por que o Al só fala do passado? Vai lá e denuncia. Vou denunciar mesmo. É da idade, Bito. É da idade. Quem votou sim, mano? É mágoa. É mágoa. É mágoa. É engraçadinho. Por que você perde ponto, Dino? Você fica fazendo graça, você ganha menos pontos. Daí libera menos item, mano. É, daí você fica sem as roupinhas da hora. Alguém quer abrir aqui? Abre aqui, Dino. É só um círculo. Um círculo. Hã? Ah, tá. Não era isso. A bolinha entrando embaixo? Ah, já sei. Porra, eu apertei todos que tinha. Tem cartão verde, aqui não tem log. Ah, eu tô com vontade de mijar. Não bota barulho de água, não. Pode mijar. Ai, não dá. Não vai fazer. Tô botando ox. Não sei. Por que você parou pra jogar ali, hein? Por que eu botei ox? Tinha muito ox. Ah, eu acho que eu posso arrumar. Alguém vê. Não tá aparecendo nada pra mim. Tô botando cartão verde. Tô botando cartão verde. Tô colocando... Barulho de mosca é esse, velho? Que porra de barulho de mosca é esse? Ih, mano. Tem um baita barulhão de mosca varejeira, mano. Tá, Bito. Eu não acredito em você. Bito. Tá conteúdo no YouTube. Você não impostou? Ah, o FAL chegou aqui. Não é desculpa. O que tem aí dentro? Vai logo, mulher. Eu não sei o que isso faz. Acho que não consegue te empurrar. Será? Deixa eu tentar te empurrar, Bito. Ah, bom. Não é pra isso. Será que você consegue andar no teto, Bito? Os cantinhos do mapa que eu nunca tinha vindo. Mais oxigênio aqui. Os caras só passaram mesmo. Eu tô cheio de oxigênio. Não, eu tô tofu, tofu. Ah, tofu, tofu. Já comeu tofu, Bito? Não comi tofu. Você já comeu tofu? Já comi, mano. Grelhadinho até que... Com bastante tempero. Quando não tem gosto de nada. É tipo uma só de sapato. Boa, viu? Olha a pá. Ai, caralho. Ninguém vai pegar. Putz, fodeu. Fudeu, 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 fudeu. Alguém vai lá no de cima. Divide, divide, divide. Tá todo mundo vindo mesmo, cara. Vocês têm... Vai logo. Aperta pra ajudar. Você, o Fal e o Alanzoca? Isso, mas tô achando que é o Fal. É, Dino. Que foi, irmão? Fizemos o outro, hein? Fica aqui, Dino. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Caralho, só faltou o Alan. E no log do bitch tá falando que o Alan é um dos impostores, hein? Cadê o Alan? Cadê o Alan? Não, bitch, eu não vou criar conteúdo teu YouTube, não. Subiu, sumiu uma seringa ali. Sumiu uma seringa na direita ali. Pera, então o Alan. Alan, fala, então. O Alan é o único que tá sozinho, sumiu. Ele morreu? Morreu onde? Como que ele morreu? Não, entregou. Não, entregou. Ih, ele mandou um mente aí. Sentiu, hein? Ele escapou, ele escapou. Ele escapou, VX escapou. Quase. Merda. Que barulho foi esse? Foi o VX escapando do negócio. Você vai escapar mais um, será? Dá? Ai, Deus, que barulho. Você vai escapar por quê, cara? Porque eu quero. Mano, eu não aguento mais, velho. É sempre o Dino, mano. Nossa, eu acertei. Quem que era? O Dino e o Paulo? Era eu, o Dino. É sempre os caras, é sempre os mesmos, mano. Eu dei um voto aleatório e aceitei que era o Dino. Ah, chat. Aí sim, eu sou o robozinho. Caralho, eu tô roubando. Você abre essa porta. De novo? Não é possível, cara. Pessoal, cabe, cabe, cabe. Oi, alô? Não tá me ouvindo? Ah, caralho, eu fui no quarto errado. Pra caralho, tu voltou pro seu próprio quarto, mano. Vai, 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 vamos rápido. Vai, vai. Cara. É o mesmo desligente. É as perninhas abertas pra baixo com uma bolinha. Tá, o meu é o círculo, só o círculo. E o teu é o quê? Só o círculo. Essa porra buga do microfone, velho. Só o círculo meu. Ah, mudou, 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 mudou. Não é, não é. Tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo quando eu aperto ali? Bitch, tu me ouve quando eu aperto? Bitch, você tá me ouvindo? Alô? Tô, tô te ouvindo, mas não tá funcionando mais. Ah, quando eu aperto ali, tu me ouve? Aí se fudeu se não me ouve. Não sei. Ah, vamos fazer aqui, vem, vem. Não, mas a gente tem que pegar uns negocinhos aqui. Bitch, você errou o bagulho. Ah, mano. Puta merda, bitch. Ó, calma. Vai, 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 vai. Eu vou continuar falando. Ó, eu vou falar primeiro, tá? Vai, 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 vai. É o c com dois pontos. Bolinha aberta pra cima com bolinha. Boa, boa, boa. Uh, eu peguei tênis magnético. Que porra é essa? O que é o tênis magnético? Chate, o que é o tênis magnético? Não sei, então isso não é celular. Como é que eu... Olha o botão que eu aperto pra usar os itens, bitch. Eu não sei, ia te perguntar agora. O que diabos é o tênis magnético? É o do De Volta pro Futuro? Não pode ser empurrado? Oh. Às vezes é isso mesmo. Bom, Chate, é eu falo. Alô, calma. Vou botar oxigênio aqui, ó. Vou botar oxigênio na frente de todo mundo. Cara, tem dois arruelas que estão lá ainda, mano. Eu, hein. Botei oxigênio na frente de todo mundo. Quem viu, viu. Quem não viu, vai... Eu vi, bitch. Eu vi, bitch. Eu vi. Vai botar ou não? Já apanhei o cartão. Já apanhei o cartão. Abre aqui. Ah, puta. Tem que segurar. Tem que segurar. Puta merda, bitch. Não é possível, cara. Aqui não apareceu nada, vai. Viu, mano. Você é impostor, né, bitch? Não, eu sou burro. É diferente. Bom. Mas como eu sou impostor? Tu viu eu botando coisa na frente. E daí, uai? O que é que isso quer dizer? Mas o impostor pode pôr, mano. O que é que você colocou? Eu nem vi, mano. Eu tava zoando. Eu tava descendo escada. Caraca, Paulo, que perigo. Vou colocar outro cartão aqui. Eu tô com o verde, mano. Vamos dançar. Cara, eu tenho certeza que é o Dino. Ele não tá falando nada. Vocês viram? Não é o Dino, mano. Ih, Dino. O Dino mudou a estratégia. Não é, mano. Não é. Não sei não. Não sou eu. Não sou eu. O que é isso, mano? É o Alan, certeza, mano. Eu vou mostrar aqui. Eu acho que é, hein? O Cap tá careca, gente. Por que será? Olha, eu tenho registro. Nem sabia. É, acontece, né? Sabia, né? Sabia, né? Sabia, né? É, olha quem tá no registro. O Bit, cara. Nossa, mano. E o Bit, o Bit, o Bit errou os negócios lá, hein, Bit. Eu botei oxigênio. Que bom, Bit. Que bom, você não sabia o meu nome, mano. Chat, eu vou fazer aquela play de não fazer nada, só. Tome o mal, viu, né? Eu tô em sim, cara. Tem um cara que sempre zoa, né? Que vai ficar perdendo ponta e a toa. Um Zé Ruela aí chamado Dino, né? Se não me engano. É o Fall, não fui eu. Tô me ouvindo, gente. Só pra saber. Alô? Tô ouvindo, alô. Tô ouvindo, senhor. Tô me ouvindo. Bit, você errar de novo, Bit? Eu vou ter certeza que é você, mano. Já falei, que antes eu tinha esquecido como é que fazia. Eu não errei. Você errou, olha aqui. Falhou. Eu não errei. Puta que pariu, Bit. Segunda vez. Tá falhado. Tá falhado. Os dois tá feio. Eu juro que eu não errei, Cap. Eu também, mano. Os dois nada, deixa eu ver. Deixa eu ver. Cimentinha do mal tá plantada. Quer fazer aqui? Quer fazer aqui? Você erra isso aqui, Bit? Puta merda. Eu não errei, mano. Juro pra ti. Claro que errou, velho. Eu não errei. Eu não errei. Abre aí que ela vai entrar, vai. Boa, boa. Ela fez pra disfarçar, né, Bit? Não. Mota você. Achei isso. Tô pegando o log. Perno menos um personagem de eu, o Faw e o Vx. Viu? Eu não tô, hein? Nem menti, chato. Eu nem menti porque eu não quero mentir. Deixa eu apagar esse fogo aqui, peraí. Mas você tava no outro, né, Bit? Você tava no outro coisa, né? Mas o Faw e o Vx tá no dois, hein? O Faw e o Vx tá no dois, hein? Tô esperando, velho. É, vai que você me empurra aqui. Por que você me segurou? Eu tava pegando aqui, ó. Pegou um pouquinho de oxigênio. Não consigo pegar alguma coisa. Ó, só queria falar que... Tá faltando a seringa. E aí eu falei... Ah, mano, eu tava pensando muito na seringa, mano. Vou botar o azul, vou botar o azul. Botei o oxigênio aqui, mano. Botei o oxigênio aqui. Não precisava ter feito isso, né? Porque não tinha ninguém ali. O que eu faço? Eu não quero matar alguém. Peguei o cartão aqui. Mentira! 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 O homem de jogo, chat, é que não precisa fazer nada, mano. O homem de jogo não precisa fazer nada. Não! Gente, cara, cara. Fiz um prank! Eu só fiz uma prank! Uma prank, né? Não é um bom lugar pra fazer uma prank, né? E por que o Fal e o Fal e o VX? Fala pra mim. Eu defendi ele porque nada que olhei pra todo mundo. Olha o meu log. Olha o meu log. Olha o meu log. VX, eu e o Fal. Fal e VX. Não, não. Eu juro pra vocês que não sou eu. Não, não. Eu acho que é o Fal. Não, não, vota no mim agora, vota no mim agora. É, não entendi, mas foi o Vx que te empurrou. Porque você defendeu o Vx sem motivo nenhum, Fal. Quando ele me empurrou e você falou que eu me joguei. Mas deixa eu explicar, porque na hora... Ó, deixa eu falar agora, posso me defender? Lógico que não. Quando você caiu na água, eu olhei pra trás e eu não vi ninguém. Por isso que eu falei que você tinha que jogar. Não caio nessa não, Fal, você é muito engraçadinho. É o Vx, gente. Pode votar no Fal. Então, o Vx acha que não é... Vota no que você acha que é melhor, vai. O Vx fica acusando os outros, o Vx é sempre assim. É o Vx, velho. Só veio, só veio o Fal, mano. E esse que é o problema? Acusou ele e o Alan, como não, tá louco? Acusou mesmo o Vx, falou que era eu. Apostou 10 são aí. Porque você tá falando... Eu só... Para, 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 para. Cara, eu fui muito longe. E aí, chat, o que eu faço? Segura pro pai aqui, segura pro pai. Segura, segura, segura. Segura qual? Mas cara, vocês tem que ir na calma, velho. Vocês estão muito levando na vida. Sim, é essa vida do jogo, velho. O cara tomou uma só. Vai ela, pode voltar, não vou soltar não, você tá louco? O que é que tem aí? Vai, o Zé Lutinho, mano. Até aqui, Zé Lutinho. Tem um negócio verde na minha cabeça. Fal. Fala aí, fala. Opa, eu tava usando, botou errado pra falar. O Fal e o Cap era a mesma facção, tá falado. Hum... Tá, então... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eles são impostores, hein. O Fal defendeu o Vx. Alguém... Alguém voltou no Cap porque ele é inocente, mano. Os caras são muito delinquentes, né, mano? Ele sempre acusa todo mundo, né, mano? Isso que é foda. É, é... Meteu o pé, meteu o pé. Vambora, então. A seringa... A seringa, a seringa lá sumiu e tava eu, o Bit e o Cap tem que ter um junto, praticamente. Exatamente. É, o Bit é o nosso área, então. Para de me empurrar, Dino, caralho. Para de me empurrar, mano. Não sou eu, mano. Não sou eu, velho. Vai, vai, Dino, vai, Dino. Gente, cês tão fazendo merda. Cês tão fazendo merda. Óbvio que salvou, porque cês tão fazendo merda, mano. Cês tão fazendo merda, óbvio que salvou. Eu acho que cês tão fazendo merda. Também a gente... Eles tão fazendo merda. Eles tão fazendo merda, mano. Boa, Bit. Eu odeio meu novo. Eu odeio meu novo. Eu odeio meu novo. Eu odeio meu novo. O Cap e o Fal estavam comigo quando sumiram. Eu fiquei o tempo inteiro com o Bit. Sai, Dino. Cacete, não sou eu, mano. Cara, é o Dino e o Alan. É o Dino e o Alan, então. É os dois. Mano, que sou eu, Cap? Vem, Bit, vem, Bit. É vocês dois, então, mano. Calma, Alan. Ô, Bit, cê vai se arrepender, tá? Só pra avisar, mas tudo bem. Não, só... O quê? Tá me ameaçando. Tá me ameaçando. E aí, ó. Ninguém botou a porra do oxigênio. A gente vai perder, Dino. Não, eu não vou. O Dino vai me derrubar. Ah, ele tá me acusando até agora. Vai, Cap? Não, não vou. Não vou. Vai, vai, vai. Dino, cê vai me derrubar. Dino, cê vai me... Dino, não. Cê vai me... Não, o Dino tá me acusando. Eu não vou. Dino, sai. Sai. Daí cê vai. Sai. Sai. Você vai me matar, seu forro, seu bandido. Eu confio no Cap. Eu confio no Cap. Então você sai. Sai. Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Então vai, então eu vou, então. Pode ir, pode ir. Olha lá, olha lá. O Cap jogou um batãozinho em mim. Pô, Fal, eu joguei avião em você, mano. Foi mal, mano. Caraca. Mamãe, deixa eu jogar lá neles também, mano. Pera. Vamos fazer a dancinha aqui. Olha lá, ó. Ó, não quiseram vacinar, olha lá. Olha lá. Não quiseram vacinar, Ian? Olha aí, ó. Não quiseram virar jacaré? Não quiseram virar jacaré. Eu dou a calma. Eu sou um ovo. Eu falei, porque o gente é o que ele trincotou, né, mano? Falei, eu falei que era o Fal de Cap. Gente, vai com calma, velho. Eu só fiz uma coisinha, parece que eu abri um portão assim. Poxa, é assim esse jogo, cara. É assim, cara. É briga, briga, briga. Falei. Obrigado.